Os amplificadores MK4B serão oferecidos em duas modalidades. Numa, ele vai ajustado para funcionar entre 35 e 56 volts de alimentação. De preferência, você vai informar qual vai ser a sua opção de tensão de alimentação. Para que eu entregue ele calibrado adequadamente a sua tensão de alimentação. Que precisa estar no intervalo 35 a 56 volts simétricos. É um amplificador customizado ou customizável. Eu posso modificá-lo para classe A. Embora eu já tenha dito, repetido as vezes para vocês. Que classe A esquenta muito. Classe A é meio problemático em relação ao tamanho do dissipador. Que classe A não é uma coisa muito sensata. Mas, existem pessoas que acreditam que classe A é melhor. Eu acho que a coisa talvez esteja um pouco ligada ao fato de que classe A é alta classe. Alguma coisa desse tipo. Entrou na cabeça das pessoas como alguma coisa superior. Na realidade, eletricamente, ele é inferior em termos de eficiência. Porque ele consome uma quantidade absurda de energia. Ele aquece uma quantidade absurda. E produz muito pouca potência, considerando esse aquecimento. Mas, existem pessoas que querem. E eu estou disposto a oferecer para essas pessoas. A tensão de alimentação terá que ser entre 4,5 mais 4,5 volts. Até, um máximo, um máximo de 24,5 mais 24 volts. Eu tenho um transformador. Já publiquei um vídeo dizendo que transformador deve comprar. Da comando transformadores que está no mercado livre. Se o senhor tiver um outro transformador. E quiser operar em uma outra tensão de alimentação. Deve se informar. E eu vou calibrar para você em classe A. Aviso. O ideal é 18 volts. Trabalhar em 24 volts é um pouco perigoso. A vantagem é que tirar de potência não é compensadora. Em termos de rendimento térmico do dispositivo. Como é feito? Você informa a tensão que vai usar. Eu fabrico em 3 dias. Remeto para o correio desde que seu pagamento seja compensado na conta. Custa R$ 250 cada placa. Do MK4B. Não vendo uma placa única. Para não facilitar a vida para a pirataria. Eu não sei de vocês que vai comprar. Quem dentre vocês é amigo do pirata? Ou não? Quem dentre vocês é o próprio pirata? Ou não? Portanto, para não facilitar, vocês têm que comprar duas placas de fonte. Duas placas de amplificador e uma de fonte. Não vou vender placa unitária. Dessas unidades. Nem MK4. Potência alta. Nem MK4. Classe A. Potência baixa. Como é feita a modificação caso você encomende o amplificador em classe A. E algum tempo depois conclua que a potência não lhe satisfaz. O volume não lhe satisfaz. E que você sabe que esse amplificador pode produzir até 250 watts RMS. E você agora quer os 250. Muito bem. Manda-se pelo correio para mim. Que eu não vou instruir as pessoas a modificar. Manda-se pelo correio. Pagas R$ 80. Pagas o SEDEX ou PAC como queiras. Para remeter para mim. E ao fazer o depósito adiantado do valor R$ 80 do serviço de recalibração para classe AB. Inclua o valor que vou lhe informar do SEDEX ou do PAC, se assim quiseres. Para que volte o amplificador para sua residência. Convertido para classe AB. Onde eu vou trocar vários componentes para calibrar o aparelho. Não vai ser só mexer no trimpote não. Vou fazer outras intervenções técnicas. Repito. Não vou instruir você técnico a fazer a modificação você mesmo. Eu mantenho essas informações comigo. Afim de evitar a pirataria que é um câncer que está se espalhando na sociedade brasileira. Ou seja, se você quer converter o MK4 ou o MK4B para funcionar em classe A. Eu posso fazer a conversão para você. Mas deverás pagar por isso. Outro detalhe. O amplificador que for remetido para mim, para mudança de padrão de classe. De classe A para classe AB ou de classe AB para classe A. Precisa estar em perfeitas condições de funcionamento. Afim de evitar o que é uma raridade. Mas o espertalhão que quebra o amplificador e que é por conta dessa teórica modificação de sistema de funcionamento. Enfiar por baixo da mesa os reparos da unidade que ele queimou. E que já está apresentando defeito. Provavelmente por mau uso. Se o amplificador chegar aqui e ele tiver defeito. O senhor será avisado. E deverá pagar o preço de reparo. Que é 250 reais. Mais o preço que remetesse para mim. E o preço de que haverá voltar. Se ele já estiver em minhas mãos. Você já repagou para remeter. Você já pagou a taxa de 80 de mudar de sistema. Você vai pagar a diferença de 80 para 250. Para que eu efetue o reparo. E vai pagar também o PAC ou o SEDEX. A sua escolha para devolver. Essas coisas é bom deixar bem claro. Porque é exatamente nas brechas das lógicas. Que os poucos mau caráteres se enfiam. Então a coisa precisa ficar bem clara. Para não dar margem a espertalhão. Está certo? Então aí está para vocês. Venho comentando porque sou pessoa sincera. Acho classe A furada. A vantagem sonora não justifica a perda de potência, calor gerado, consumo absurdo e a pequena queda de distorção que você pode ter que nesses níveis já se torna imperceptível. Abaixo de 0.1, meu amigo, se você tem 0.099 ou 0.001, ninguém consegue notar a diferença mais. Então aí está o que eu tenho que deixar bem claro. Esse vídeo vai ficar aí sempre. E quando houver alguma dúvida, algum debate sobre essa situação, eu vou apresentar o link desse vídeo. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.